Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip aqui pela Boas Novas e hoje é dia de sexta fora. Sempre um convidado muito bacana, chegando no final de semana, sexta-feira por aqui tem convidados sempre muito legais. No programa de hoje, Silas Magalhães, um menino feríssimo que ganhou várias etapas por várias semanas no programa de televisão de reality show. Vou falar, né, lá no Raul Gil e tal, que sempre revela grandes talentos, é um garoto que tem uma cabeça, uma inteligência. Você vai conferir. A partir de agora, Silas Magalhães aqui no nosso bate-papo do sexta fora. Alô, meu diretor, Fred Dib, aperta o HD, roda. Silas Magalhães, Galeria Clip, sexta fora. Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje é Silas Magalhães. Bom ter você aqui, Silas. Que maneiro, hein? Rapaz, eu já te conheci na TV, hein? Me fala, quantos anos você tem, cara? Tenho 13 anos. 13 anos. Tá muito novo, não, por ser negócio de música? Você cantou? Tá muito novo, não? Ah, não. É bom começar logo, porque quando tiver grande, tá sabendo muito. Legal. Como é que chegou a música pra você, assim, na tua vida? O que você lembra de mais remoto, bem lá atrás, assim, da chegada dessa coisa de se interessar por música? Bem, na minha família, todo mundo é músico. Ah, legal. Na parte da minha mãe, todo mundo é baterista. Na parte do meu pai, todo mundo é muito instrumentista. Tem até gente que toca o boé. Ah, que legal. Não é legal? Então, aí... O boé tem um instrumento de música clássica, né? É, bacana. O pessoal lá é tudo sofisticado. Aí, eu lembro também que o meu pai, desde pequeno, ele me incentivava a cantar na igreja, ele me levava pra cima do altar, pra cantar com ele, aí eu ficava agarradinho na perna dele. Mas, mesmo assim, ele sempre incentivou que eu cantasse na igreja, que eu sempre fosse ali, louvasse o Senhor. E aí, com o passar do tempo, surgiu a vontade. O chamado de Deus na minha vida, eu senti isso. E aí, foi o tempo que eu fui mesmo pra cantar, eu chegava na igreja, e surgiu a vontade de aprender novos instrumentos. Com sete anos... Você falou que toca bateria, né? Bateria, guitarra, violão, teclado e baixo. Legal, toca tudo. Banda completa. Banda completa. De voz. Legal, legal. Glória de Deus. Aí, aos sete anos, eu aprendi a tocar bateria com o meu tio. E aí, com os onze, já fui me interessando por mais e mais. Foi aí que surgiu o lance do Raul Gil. Como é que surgiu o negócio do Raul Gil? Foi o seguinte. Um dia, tava eu e o meu irmão dentro do quarto, e a gente tava com a câmera fotográfica. Aí, eu peguei a minha guitarra, o amplificador e fui tocar de outra vez, do Thales. A gente gravou e depois eu mandei pra ele, o Raul Gil, uns dias depois. Aí, isso passou uns três meses, eu cheguei no trabalho do meu pai, que eu botei o número de lá, né? Aí, minha mãe me disse assim, olha, te ligaram no Raul Gil. Não, primeiro ela falou assim, se inscreveu em algum programa de concurso? Ela falou assim... Não, porque eu me lembro. Tava até esquecida, assim, né? Tava esquecida. Ela falou assim... Porque o Raul Gil te ligou. Ih, rapaz. Eu falei assim... Ah, eu me inscrevi, eu mandei aquele vídeo. Aí, ela falou assim, é, mas bora saber se não é trote. Aí, ligou e tava tudo direitinho. Aí, fui, participei. No primeiro programa, eu cantei até a mesma música da outra vez. Como é que foi a emoção de estar num programa de televisão em rede nacional e ter a repercussão que você teve, né? Você é um rapaz assim, um garoto hoje famoso no Brasil inteiro, que tem uma relevância da sua música. A galera que é a meninada da escola deve falar, ah, maneiro te ver na televisão. Como é que foi isso pra você, oriundo de igreja, de cantar na igreja, é claro, pra um público um pouco menor, pra estar num lance de TV, assim, famoso. Como é que foi? Como é que você encarou? Como é que foi essa diferença, assim? Foi muito bom, muito aprendizado. Eu fiquei um ano e meio no Raul Gil. Foram um ano e meio todo de aprendizado. Nas minhas apresentações boas, eu tinha crítica boa. Nas ruins, eu tinha a crítica boa, que era construtiva também. E foi muito aprendizado, foi muito bom. Porque eu entendi o chamado de Deus pra minha vida. Eu fui e cumpri o chamado de Deus pra minha vida. Então, tudo foi aprendizado, tudo. Eu aprendi a confiar mais em Deus. Eu aprendi a depender totalmente de Deus. Eu aprendi música, que eu tava começando, ou ainda tô começando. Eu quero aprender muito mais. Mas a cada dia que passa, o sentimento que deixa é aprendizado. Tudo aprendizado. Eu vi que você, assim, é ligado em internet, essas coisas de celular e tal, tablet, não sei o quê. Você, a gente tava até conversando em off, né? Me fala um pouco desse teu gosto, desse teu envolvimento. Porque, às vezes, a galera olha assim e fala, e o Silas tá fazendo muito sucesso, maneiro e tal. Mas você é um garoto que a gente percebe que você é envolvido em várias coisas. Esse lance do envolvimento com a internet te facilita, te conduz a um aperfeiçoamento. Como é que é teu envolvimento com essas coisas, assim? Ah, eu gosto muito de ficar brincando no computador. Teve uma época que eu nem sabia ligar o computador. Aí, minha tia me ensinou. Depois disso, eu ia pro YouTube procurar como é que faz coisa no CorelDRAW, no Photoshop. Aí, saí atropelando tudo. E tem até um lyric em vídeo meu, chama Osana, que tá no YouTube. Fui eu que fiz. Olha que legal. Eu peguei, abri um negócio lá e comecei a fazer. E deu certo, eu postei. Legal, que bacana. Me fala uma coisa. Você falou assim, que é legal fazer sucesso, tá nessa condição, maneira que você tá hoje, de fama, assim. Mas me diz, o que você acha que, de repente, são coisas que você tem que se preocupar? O que é que, olha, Lico, isso aí eu tenho que ir devagar. O tempo, já não tenho mais o mesmo tempo. A escola já não tem o tempo, assim, de me envolver tanto com tanta coisa. Amizades e tal. O que que nessa correria, nessa condição que você tem, o que você tem que prestar atenção? Olha, isso aí eu acho que eu perdi. O que que se perde quando tem uma condição bacana como você tá vivendo agora? Eu acho que muito de escola, de amigos. Teve muita gente que depois que eu entrei pro Raul Gil, porque é uma coisa difícil. Depois que eu entrei pro Raul Gil, dia de segunda-feira, que é o dia da gravação do programa, eu perdi a aula. Eu tinha que ficar ensaiando muito. E as pessoas me chamavam no Facebook, no WhatsApp, eu não podia responder. Aí as pessoas falavam, poxa, você tá metido? Não vou falar mais com ninguém? Deixa eu esquecer das pessoas? Não, não é isso. Porque a demanda aumenta. Aumenta, aumenta. Aumenta. Você começa a ser puxado, mais responsabilidades. E as minhas coisas, sou eu que cuido, eu cuido da minha página. Estou ligado na internet, cuido da minha página, do Facebook, no Twitter, Instagram. E às vezes acaba pouco tempo até mesmo de orar. Entendeu? Então, pouco tempo pra tudo. Mas aí, como passar o tempo, como eu te disse, aprendizado. Tô aprendendo a lidar com todas essas coisas. Colégio. Quando eu chego no colégio, por exemplo, hoje é dia de prova. Olha no meu colégio. Hoje é dia de prova. Eu perdi. Vai fazer a segunda chamada. Vai fazer a segunda chamada. O que é que eu vou fazer? Chegar logo, estudar, 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 recuperar, recuperar, recuperar. Pra ter um histórico bom. É um lance assim de, tem um preço, né Silas? Tem um preço. O fato de tá nessa condição, há um preço. Se paga um preço, né? Me diz uma coisa, assim, dessa tua caminhada, o que que de repente você viu de muito diferente daquilo que você imaginava? Você imaginava, pô, eu queria um dia estar nessa condição. O que que é muito diferente? Olha, Nico, eu não achava que ia viajar tanto, eu não achava que as coisas nas metrópulas. Porque você é de uma cidade pequena. De onde você é mesmo, hein? Eu sou de Santo Antônio de Jesus. Não é tão pequena assim, né? Mas é do Reconcavo Baiana. Reconcavo Baiana. Reconcavo Baiana. Um abraço, um beijão aí pra galera toda de Santo Antônio de Jesus. Nessa correria toda, o que que é diferente? Você falou, caramba, isso aí é meio diferente, hein? Então, o que que é diferente? Eu achava que num programa de televisão já era o tudo. E não é isso. Eu acho que a pessoa, eu, meio aprendizado. Eu tive que depender muito de Deus, eu tive que orar muito. Por exemplo, todas as coisas eu tenho que orar muito. Pra pedir direção a Deus sobre alguma coisa. Contrato com o Universal, por exemplo. Eu pedi, eu e meu pai, toda a produção por trás disso. A gente pediu muita direção a Deus pra Deus nos guiar nessa nova caminhada. O que que eu acho de diferente é, por exemplo, eu andava na rua. Eu saía, eu ia pro meu reforço escolar de pé. Voltava de pé, ia pra natação de pé. E não posso mais fazer isso. Passar na rua, eu vou, é assim, ó. E tem risco até de ser assaltado, de eu fui assaltado. É mesmo? E meu pai, minha mãe, cortou. Você não vai mais sair, só sai ali se for... Acompanhado. Acompanhado com algum amigo de confiança ou sua família. Fora disso, não. Entendeu? A gente vai pro intervalinho rapidinho na volta. Silas Magalhães, esse garoto simpático, feríssima. Arrebentou no Raul Gil e tá arrebentando aqui com a gente. Segura, eu volto já, rapidinho. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, paz de Deus. O que é isso?